Tenta manter esse cachorro calado, senão você mate ele, viu? Oi gente, tudo bem? Eu vou ensinar vocês, vou tentar ensinar né, vocês a fazer uma maquiagem bem simplesinha pra vocês poderem usar no dia a dia de vocês, pra ir trabalhar, pra ir passear, vai de vocês Eu vou começar fazendo a minha sobrancelha, que eu gosto de usar um pincelzinho chanfrado, desse aqui E eu gosto de usar sombra, você pode usar sombra, você pode usar partinha também, às vezes eu uso a partinha Aí o que você vai fazer? Eu tenho esse rímel aqui que acabou, eu lavei ele e eu gosto de usar pra pentear a minha sobrancelha assim pra cima Depois que eu penteei, eu venho com a sombra da cor da minha sobrancelha e vou preenchendo as falhas Aqui na frente eu gosto de fazer assim, bem esfumadinho, não coloco sombra, eu venho com o pincel, só o pincel sujo mesmo Pra não ficar muito marcado, sabe? Exagerado Mesma coisa do outro lado, vou preenchendo de jeitinho Depois eu volto com o rímel que tá vazio e passo assim na frente pra dar uma esfumadinha Aí eu gosto também pra ficar bem penteadinho, bem no lugarzinho, é usar um rímel incolor Depois que eu faço a sobrancelha, eu venho pra pele Eu passo o hidratante, preparo ela, né? Pra poder trazer a base Gente, porque se não hidratar a pele, a base fica toda caquelada Depois de passar o hidratante, eu gosto de vir com um cerozinho Gosto de passar debaixo dos olhos Passo e espalho com o dedo mesmo Aí espero secar Depois que secou, eu venho com o prime E espalho com os dedos mesmo também Dando batidinhas Aí eu venho com a minha base E passo com a esponjinha Você pode passar com a esponjinha, você pode passar com o pincel Com o que vocês são acostumados a fazer Passo por todo o rosto Na pálpebra Na testa, no pescoço E espalho tudinho Depois que eu passei a base Aí eu venho com o corretivo Um corretivo mais claro Vou passar nas partes pra iluminar Que é aqui debaixo dos olhos No nariz Na testa E na bochecha Assim Eu pego o outro corretivo Que é um tom mais escurinho Pra fazer o contor Boto um pouquinho na testa Na bochecha Assim, ó Nesse ossinho da bochecha E no nariz Uma esponjinha Pra espalhar Esse corretivo Aí eu venho com a esponjinha Espalhando Contorno Gente, pode dar batidinhas aí Pra espalhar bem espalhadinho Pra não ficar nada marcado Depois de espalhar Todos os corretivos Eu venho com o pó banana E passo nas partes Que eu iluminei Eu passo desse jeito Assim, ó Deixo bastante pó Esse pó vai servir Pra selar a sua pele Pra não dar aquele aspecto De oleoso, sabe? Eu vou deixar fazendo efeito Aí o pó Depois eu retiro o excesso Depois que eu vim Com o pó Eu venho pra parte dos olhos Eu vou passar Essa sombra líquida Que eu tenho Que é Da Shiglam Ela é na cor Gente, eu não sei a cor disso aqui Mas Ela é tipo um dourado, sabe? Ela é muito bonita Eu vou passar Por toda a pálpebra móvel Vou vim com o pincel Assim, ó Ele fofinho, sabe? Pra você poder passar Só pra Pra não ficar Um olho sem nada Ela é bem clarinha Assim, ó Ela é bem bonita Depois que eu passei a sombra Agora eu venho com esse pincel Assim, fofinho O mais fofinho que você tiver E eu retiro esse pó Eu gosto de colocar Cílios portis Eu tenho Os que são bem Naturalzinho E aí você vai medir Os cílios Do tamanho do seu olho Você vai medir E vai cortar A mesma coisa Do outro lado Depois que você mediu Os cílios Você vem E passa a cola Eu vou usar Essa aqui da Macrylan Ela é branca E aí você Passa nela A gente vai Passar E vai deixar Os cílios Secar Um pouquinho Que o ponto Da cola É quando ela Tá transparentezinha Enquanto a cola Vai secando A gente vai terminar A maquiagem Agora eu vou vir Com o blush Com o blush Rosinha que eu tenho Eu gosto de bater Assim um pouquinho Na mão Pra não ficar muito Aquele aspecto De chinelada Sabe E você passa Em cima Da onde você passou O contorno Você passa Assim na diagonal Sabe Você passa Um pouquinho No nariz Vai dar Um aspecto De saúde Que ninguém Quer ficar pálida Né Aí eu vou Passar Esse gloss Ele é da Mac Da Mac Eu não sei Como é que fala Gente Aí eu venho Com os cílios Vou pegar uma pinça Pra ficar melhor Pra vocês verem Eu coloco Com o dedo Mas eu Eu vou colocar Com a pinça Pra vocês verem Como é que eu faço Você pega assim Bem no meio Dos cílios E coloca Rente a cola A parte do meio Dos cílios Depois você vem Com as Pontinhas E vai grudando Na cola Gente É bem simples No começo É um pouquinho chato Porque você tá aprendendo Mas depois É questão De prática Rápido E você pega Aí você dá Uma empurradinha Assim com o dedo Também Você vai ficar Tudo seguro A mesma coisa Do outro lado Você espera Secar um pouquinho A cola Pra depois A gente vir Com o rímel Pra unir Os seus cílios Natural Com os cílios Portiço Enquanto Seca Os cílios A gente vem Terminando A maquiagem A gente vem Com o iluminador Eu vou usar O iluminador Líquido Bem nesse Ossinho Aqui da bochecha E um pontinho Assim No nariz Eu gosto De espalhar Com o dedo Dando batidinhas Agora que secou Eu venho Com o rímel Pra unir Os dois cílios Depois que a gente Fez toda A maquiagem A gente vem Com o fixador De maquiagem E passa Por todo O rosto E é isso Gente A maquiagem Finalizada Desse jeito Tá vendo Ela é básica Dá pra você Usar no dia a dia Você pode Se você quiser Incrementar Você pode Mudar O gloss E passar Um batom vermelho Um batom De outra cor Que vai dar Toda a diferença E você pode Usar em qualquer lugar Essa maquiagem Ela é uma maquiagem Coringa Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Curta Compartilhe Comenta E deixe Na sucessão De vocês O que vocês querem Que eu faça Qual o tipo De maquiagem O que vocês querem Ver no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo I wonder What would it be